Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, mais um motorhome bem bacana, olha só, micro-ônibus, esse é um pouco diferente do convencional, vale a pena você ficar até o final para ver este veículo, tá bom? Olha só no detalhe, então, tem aí um motorhome no micro-ônibus com bastante conforto e com tudo o que você precisa, né, para viver na estrada, você quiser viajar com amigos, família, né, está aí uma grande opção para você, tá? Estamos falando aí pessoal, motorhome MWM, ano 2010, é o ano do veículo e o ano da casa, a montagem, né, foi feito no ano de 2017, 2018, tá bom? Motorhome 8.5 metros aí de comprimento, tá? Veículo bem grande, né, e também MWM 950, tá? É o modelo dessa casa, o veículo está com 172.500 quilômetros, uma quilometragem baixa, né, para esse tipo de veículo, tá? Motor a diesel aí, tudo certinho, MWM, painel frontal no detalhe para você, a pintura também, tem lataria, né, pneus, tudo em ótimo estado, tem rodoar, como a gente pode ver aí na imagem, tá? Veículo com rodado duplo aí na traseira, tá? Dá mais conforto, estabilidade, né, como é um veículo um pouco maior, esse bem possível que você precise da categoria C para dirigir, tá? Então, isso é um detalhe que você precisa levar em consideração, tá bom? Aí está o pneu frontal também, né, muito bacana, em bom estado, dá para rodar muitos quilômetros aí, com certeza, com este jogo de pneus. Então, isso também é tudo, conta, né, como fatores aí positivos para o veículo, tá? Esse veículo, então, está à venda, lembrando que a gente não tem vínculo com os proprietários, a gente só traz os veículos aqui, tenta mostrar para vocês com o máximo de informações aí possível, tá? Para vocês aí poder curtir mais essa casa sobre rodas. A montagem da casa foi feita por uma empresa profissional, uma empresa só trailer de Curitiba, no Paraná, tá bom? Então, uma empresa aí profissional que fez a casa também, que vocês estão vendo aí, tá legal? Veículo completo de tudo, hein? Veículo bem completo mesmo, na sequência aí, passar para vocês o valor que o proprietário está pedindo também. Cozinha externa, com fogão, cooktop, pia, tudo certinho, fica na tulha, né, guardadinho, abaixo do todo, tem o todo também nessa lateral, tá? Então, você que gosta de acampar, né, o veículo aí está preparado para isso também. O painel, aparentemente, está bem inteiro também, pelo que a gente consegue observar aí nessa imagem. Esse veículo, tá, gente, ele conta também com placa solar, tá? Sistema solar aí, já está incluso, já acompanha duas placas solares de 405 watts, dois controladores, MPPT, acompanha também, além das placas solares, né, as baterias da casa, tá? Então, isso também é bem importante, tá? Para você passar de boa aí na estrada, sem precisar de energia externa, tá legal? Aí está a dinete, uma dinete também bem grande, né, quatro pessoas podem sentar aí tranquilamente, com janela ampla, com mosquiteira, tela de mosquiteira e blackout, armários aéreos também nessa posição e o interior da casa realmente bem espaçoso, os móveis muito bem feitos, né, como a gente já pode observar aí nesse detalhe. Logo na entrada, à esquerda, a cozinha, né, os cantos tudo arredondados, né, realmente uma bancada também grande, né, uma cozinha bem bacana, muito bonita também, tá? E o veículo um pouco maior, mais espaçoso, né, então você tem mais conforto também na casa. Você que gosta, né, de um veículo um pouco maior, tá aí uma grande oportunidade aí para você, tá? Tem caixa de água potável, 400 litros, caixa de água servida, 275 litros e mais outra caixa de detritos de 170 litros. Então, tem autonomia de água também neste veículo, nessa casa, né, bem no centro, entre a cozinha ali, logo na entrada da dinete, no teto, você já pode ver aí no detalhe, climatizador, tá? Ajuda bastante também nos dias aí de mais calor, uma cozinha bem ampla, né, gente? Olha, bastante armários, né, nessa parte de baixo, fogão com sugar e também com forno, tá? E a janela bem na parte central da cozinha. Olha só para um outro ângulo para você ter uma ideia do tamanho da sala e cozinha, tá? Isso é tudo. À direita, a cozinha, né? À esquerda, temos aí o micro-ondas, logo no início ali, e também uma uma geladeira, duas portas bem grande, realmente um espaço muito bacana, é uma montagem muito bem feita aí pela empresa profissional, né, que fez a casa, tá? A empresa é de Curitiba, no Paraná, só trailer. E você pode colocar ali na internet, só trailer Curitiba, motorhomes, né? Aí você já consegue encontrar aí a empresa, se você quiser fazer uma cotação, né, bem tranquilo. Lembrando que a gente não tá ganhando nada com os anúncios, tá? Nem pela empresa de motorhomes, nem com os anúncios aí dos proprietários, a gente só faz uma garimpagem, né, com os veículos que estão à venda e traz aqui, mostra para vocês, tá? Tenta mostrar aí o máximo de detalhes para vocês também, poder ver os veículos veículos que estão à venda, os veículos que estão no mercado, né, você que está em procura de um veículo, apenas gosta de motorhomes, né, gosta desse estilo aí, seja bem-vindo, tá, pessoal? Todos aí são muito bem-vindos aqui no canal, tá legal? Olha só o quarto, um quarto bem espaçoso também, né, além do climatizador, tem outro climatizador ali no quarto, então, além daquele da sala, janelas nas duas laterais, tá? E mais um ar-condicionado ao fundo, split, ar-condicionado também bem bacana, tá? Um espelho, o pessoal colocou nessa parte do fundo também, o banheiro também, olha, bem espaçoso, hein, com vaso, tem janela, com blackout, tela mosquiteira, tudo certinho, tá? E o valor já vai aparecer também na tela aí pra você, 385 mil reais, essa é a pedida, então, pra este motorhome, tá? Lembrando que é um veículo micro-ônibus, tá? MWM, ele tem 8,5 metros de comprimento, o veículo é 2010, a montagem foi feita no ano de 2017, 2018, e o veículo se encontra em Itajaí, Santa Catarina, tá legal? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de mais essa casa, uma casa muito bonita, bem bacana mesmo, tá? Já deixem aí nos comentários se você gostou do veículo, da casa em si, né, da montagem, e também do valor, se está justo para este projeto, tá? Comenta aí, sua opinião sempre é muito importante aqui pra gente, tá bom? Ficamos por aqui, um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau!